Olha que interessante, alguns meses atrás eu fiz um vídeo falando que o primeiro vídeo do YouTube pessoal era esse aqui Uma tela meio que de teste assim, de cores e também de sons E esse vídeo aí supostamente tinha sido postado antes do Mia DeZoo Pra quem não sabe, o Mia DeZoo foi considerado por durante todos esses anos O primeiro vídeo postado em todo o YouTube E ele tem zilhões de visualizações, mano, por conta disso Entretanto, na teoria, aquele vídeo ali de testes Aparentemente era mais antigo que o Mia DeZoo Mas e se eu falar pra vocês que aparentemente esse vídeo de testes aí na verdade nunca existiu E que agora, na verdade, surgiu um vídeo novo que quando a gente entra nele Aparece que ele foi postado 22 dias antes do Mia DeZoo Mas como que isso é possível, cara? Um vídeo que tava o tempo inteiro ali no YouTube Sendo o mais antigo de todos, mas ele só foi achado agora Será que isso aí é mesmo verdade? E se for verdade, mano, será que não tem outros aí que podem ter sido postados até mesmo antes do que esse? Bom, bora descobrir isso tudo Vocês já ouviram uma história sobre um cara que comprou duas pizzas por 10 mil bitcoins em 2010? Depois, em 2016, pelo preço das duas pizzas, ele poderia comprar duas pizzarias, cara E hoje em dia, então, ele teria mais de 200 milhões de dólares na mão Eu acho que a pizza saiu cara, hein? Ele perdeu uma grande oportunidade de ganhar com criptomoeda, cara Mas tu ainda tem essa chance Porque esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Ikeoption Basicamente, eles são uma plataforma de negociação, uma corretora Onde tu pode ganhar dinheiro com criptomoeda, forex e muito mais Tu pode investir qualquer quantia em dinheiro Tu não precisa de um investimento grande, sabe? Tu pode começar com só um dólar Se tu é novo no mundo dos investimentos, é bem legal tu usar uma conta de prática Que tu fornece 10 mil dólares pra te aprender a investir Isso é muito legal mesmo, porque tu pode entrar lá sem medo de perder nada E depois que tu começa a entender, aí sim tu faz o seu depósito E hoje em dia, cara, tu não precisa comprar bitcoins, sabe? Fazer todo o trâmite Tu pode estudar e tentar pra ver se o preço vai subir ou cair Aqui na direita, olha só, tu bota o valor que tu deseja E depois tu vai poder ficar acompanhando o gráfico Aqui aparece o quanto que tu tá lucrando em porcentagem e também em valor E se tu conseguir prever do jeito certo, quando tu fechar a operação, tu vai poder estar no lucro E vou falar pra vocês que algumas pessoas realmente vivem disso, cara, e podem viver muito bem Caso tu tenha alguma dúvida, o suporte é 24 horas por dia, 7 dias da semana Por mensagem, chat, ligação, e-mail, qualquer coisa E o link pra te usar, aí que opte hoje a gente vai estar na descrição Então não perde tempo e vai lá, tá bom? Agora, bora pro vídeo Há mais de um ano atrás eu fiz um vídeo sobre um suposto primeiro vídeo do YouTube Como eu falei, a história é que basicamente esse vídeo aí tinha sido realmente pra testar, sabe? E fazia bastante sentido até o momento Até porque é bem mais lógico tu postar um vídeo assim com várias cores e também vários sons Em vez de um vídeo de um cara simplesmente no zoológico Mas não é só por isso que as pessoas achavam que aquele link tinha sido o primeiro vídeo postado Mas porque quando a gente entrava no Wayback Machine Que é um site que tu pode ver o passado Lá tava o vídeo aparecendo pra todo mundo Com o teste postado dia 28 de fevereiro de 2005 Entretanto, depois de um tempo foi revelado que na verdade, gente, essa print aí era falsa E a verdadeira era essa aqui Ou seja, até o canal Você Sabia foi enganado, gente, porque eles também fizeram um vídeo sobre isso E enganaram a internet inteira quando esse contexto aí na verdade nunca existiu Ou seja, o Mia Dezu botou seu primeiro vídeo de todos Mas agora então, pessoal, eu tava lá no Twitter, ou seja, né, na pior rede social de todas Até que eu recebi notificação de alguém me marcando nessa publicação aqui Infelizmente eu perdi a pessoa que me marcou, mas saiba aí, mano Que foi tu que me mostrou isso que tava acontecendo, tá bom? Um vídeo mais antigo que o Mia Dezu foi encontrado no YouTube, meu Deus A pessoa mostrou essas duas prints aqui, pessoal, com os dois vídeos E a data de cada um E pela print, assim, realmente, cara, o vídeo foi postado antes, como assim? A primeira coisa que eu pensei, mano, é claro, obviamente, é que é mentira Até porque eu já tava meio ressabiado lá com o Contest É impossível que esse vídeo, sabe, só foi achado agora Depois de tantos e tantos anos, então eu fui pesquisar esse canal aí chamado Em E a realidade é que não encontrei nada Acontece que naquele momento o vídeo realmente não tava viralizando ainda E tava com poucas visualizações, sabe? Então o YouTube ainda não tava recomendando O que me fez pensar que na verdade era só uma print falsa Só que daí eu consegui o link desse vídeo aí, pessoal E realmente, mano, eu não entendi nada Quando eu entrei, cara, dizia o seguinte 6 de abril de 2005 É aquele momento que a gente para e pensa Tá bom, mano, tá acontecendo algo que nunca aconteceu no YouTube antes Um momento muito marcante Meu Deus, descobriram mesmo No vídeo do Contest, cara, era mais uma teoria, sabe? E no fim, infelizmente, ou felizmente, não sei, não era real Mas agora, esse aqui, cara, eu tô literalmente olhando com meus olhos Eu tô no link do YouTube, cara, vendo a data E eu tô vendo que foi postado antes do Mia Dezu Como assim? Esse aqui é o primeiro vídeo Daí, é claro, os investigadores da internet, pessoal, entraram em ação Eu nunca vi um pessoal tão unido, mano, pra resolver esse novo mistério Será que esse vídeo aí realmente foi o primeiro a ser postado no YouTube? A primeira coisa que as pessoas notaram foi a qualidade que o vídeo foi postado Geralmente os vídeos aqui no YouTube, pessoal, são postados em 1080p Que é HD, né? Mas nem sempre foi assim E esse vídeo aí tava em 480p Entretanto, aparentemente, a opção pra um vídeo rodar em 480p, pessoal Só foi adicionada no YouTube em 2008 Será que só com isso daria pra dizer que esse vídeo é falso? Porque se foi postado em 2005 Como que tem em 480p? Entretanto, tem uma coisa que a gente pode refutar, talvez E se, na época em que ele foi produzido, pessoal, ele foi postado em 480p Entretanto, o YouTube não tinha essa opção ainda E quando o YouTube atualizou, o vídeo atualizou junto Eu diria que algo que sim poderia ter acontecido Então, as investigações continuaram Uma coisa que todo mundo concordava que realmente era muito estranho, pessoal, é o seguinte Tá bom, o vídeo, aparentemente, o cara foi postado na data 6 de abril De 2005 ainda, né? Mas como diabos, então, quando tu entra lá na aba sobre do canal Diz que o canal foi criado em 4 de setembro de 2005 Será que o vídeo foi postado antes mesmo do canal existir? Eu acho que aqui foi a primeira realmente maior coisa, assim, que as pessoas duvidaram desse canal Até que elas foram algo, mano, que foi um pouquinho checkmate Que se chama metadados Aqui é realmente os hacker e main, mano, que foram investigar Porque é o seguinte Eu não manjo muito disso, não Eu só sei o básico Mas quando tu clica no computador e tu clica com o botão direito Tem uma opção chamada origem da página E ali tem umas coisas bem legais Então eu vou testar aquele meu canal chamado Utopia Que é o meu canal que eu ensino a crescer no YouTube Não, com certeza eu não tô fazendo marketing aqui Com certeza o link desse meu canal não vai estar na descrição, tá bom? Mas entrando no último vídeo que eu postei Clicando com o botão direito e indo na origem da página Vai abrir essa loucura aqui um monte de código Mas daí a gente dá Ctrl F, pessoal, e escreve o seguinte Data de publicação, só que em inglês, né? Porque o código é inglês Então vai aparecer a data que o vídeo foi postado No caso, o meu vídeo que eu testei Dia 27 do mês 1 de 2023 Que no caso foi agorinha, né? Mas então, e se a gente testar isso aí no vídeo Que aparentemente é mais antigo do que o meu dezu? O que será que aparece lá? Vamos descobrir, então, clicando com o botão direito, gente Indo naquela página louca ali de comandos e escrever a mesma coisa Data de publicação, mano, olha o que aparece Dia 25 do mês de janeiro de 2023 What the fuck? Não faz sentido Como assim esse vídeo foi postado em 2023 Sendo que aparece pra gente em 2005? Ninguém realmente sabia como responder isso Pessoal, as pessoas começaram a notar outra coisa Quando aparecia a data desse vídeo Dizia que aquele vídeo tinha estreado Aquele vídeo tinha sido postado no modo estreia E não no modo normal Se vocês não sabem, o modo estreia é aquele modo Que tu pode assistir com todo mundo Sabe como se fosse uma live Na verdade é um modo cinema, assim, do YouTube Entretanto, esse modo estreia aí só foi criado Muitos anos depois, tipo lá em 2018 Isso aí seria mais um indício, mano E se a gente juntar, sabe, é muita coisa A qualidade que não bate também é a data do canal Metadados e até mesmo isso da estreia Nada faz sentido Mas mesmo assim, esse vídeo aí começou a viralizar muito Porque realmente Ali dizia 2005 Então devia ser 2005 mesmo, né? Até que do nada Um cara chamado Dronte, pessoal Que é aparentemente um engenheiro do YouTube Comentou isso aqui Olha, ups Arrumado E quando a gente olhou de novo lá no YouTube Dessa vez apareceu o que tá aparecendo agora pra todo mundo A data de postagem do vídeo que sim É a mesma data, pessoal Que aparecia nos metadados Dia 25 de janeiro de 2023 Eu acho que os metadados não mentem, hein? Então o vídeo mais antigo Primeiro a ser postado Realmente ainda é o Midesu Ele já eliminou dois concorrentes, mano Que isso? E eu vou mostrar pra vocês Uma coisa muito incrível mesmo Que o próprio cara, mano Que trabalhou na criação do YouTube O Gerald Ou sei lá como fala o nome dele Cara, eu nunca sei pronunciar esse nome Mas ele é o cara que apareceu lá no zoológico Ele deu uma entrevista, mano Falando algo bem interessante Que eu já mostro pra vocês Mas antes disso, cara Como que ele conseguiu fazer esse vídeo dele aí Aparecer como se fosse postar em 2005 Mas ele postou agora esse ano E a resposta é Pessoal, eu não faço ideia Mas olha essa loucura aqui Quando a gente entra nesse canal Pessoal, agora ele postou muitos outros vídeos E esse aqui Diz que foi postado há 53 anos atrás Não faz nenhum sentido, mano Eu realmente não sei O cara simplesmente tá hackeando o YouTube E sabe bugando tudo E quem sabe Eu não aprendo a hackear o YouTube E também não faço um vídeo assim, hein? Esperem, cara Que certamente vai sair algo, é sério Mas agora olha o Jared e Manu Respondendo a pergunta Sobre qual que é o primeiro vídeo do YouTube Pois é, pessoal Realmente o Mia Dezu foi o primeiro vídeo Confirmado até mesmo pelo cara Então não tem o que fazer, sabe? Infelizmente eu gostaria que tivesse outro Talvez porque seria mais emocionante Mas não O vídeo oficial único e primeiro cara verde do YouTube É realmente o Mia Dezu Simplesmente errou no zoológico E eu não acredito, cara Que tu vai sair desse vídeo aqui Mano, sem dar like E sem comentar um coraçãozinho Tu é maluco? Espero que vocês tenham gostado, pessoal Dessa loucura toda Sinceramente, eu me diverti bastante E é isso Até a próxima, hein? Tchau!